Recém-chegado, Igor Jesus já pode ser titular da seleção brasileira. O centroavante do Botafogo foi testado no lugar de Hendrick, do Real Madrid, no treino desta segunda-feira, 7, no CT do Palmeiras. A informação é da ESPN. O técnico Dorival Júnior fez testes na equipe e deu indicações do time titular que enfrentará o Chile, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Alex Telles disputa uma posição na lateral esquerda, enquanto Luiz Henrique deve ser reserva. A provável escalação do Brasil para a partida contra os chilenos é a seguinte, Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Alex Telles, Sandré e Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. A bola rola dia 10, às 21h, no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. E aí, torcedor, o que achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Fique em paz, torcedor, e até a próxima.